Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio. No vídeo de hoje eu vou mostrar um dos erros mais comuns do Google Drive e totalmente frustrante, quando o serviço não consegue reproduzir o seu vídeo favorito. Não é segredo que muitas pessoas usam o Google Drive para armazenar vídeos, sejam pequenos clipes de suas câmeras ou um filme completo de duas horas. Mas quando você tenta assistir a esses vídeos usando o reprodutor integrado do Google Drive, há uma grande probabilidade de que um erro ocorra. Então eu vou compartilhar algumas dicas para te ajudar a corrigir o erro. Este vídeo não pode ser reproduzido no Google Drive. Antes disso, é bom a gente saber por que o vídeo não pode ser reproduzido. A gente vai discutir primeiro os fatores mais comuns que ocasionam esse erro e interrompem suas sessões de exibição de vídeos. O Google Drive só pode reproduzir alguns formatos de vídeos selecionados. Portanto, se o formato do vídeo não for compatível, o Google Drive não reproduzirá esse vídeo. Má conexão com a internet é o motivo mais comum para o Google Drive não reproduzir um vídeo. Então você precisa ter uma conexão de internet estável. Em algumas situações, até mesmo um plugin de terceiros também pode impedir os usuários de reproduzir vídeos no Google Drive. A resolução do vídeo também é um fator comum que pode restringir o Google Drive de reproduzir um vídeo. A plataforma na nuvem suporta apenas resolução de até 1920x1080p. Além desses quatro motivos, vários outros fatores também podem desencadear o erro de reprodução do vídeo no Google Drive. Em qualquer caso, no entanto, você pode corrigir o problema com algumas destas soluções. Então, conforme foi mencionado anteriormente, é importante utilizar uma conexão estável de internet para você poder reproduzir os vídeos no seu Google Drive. Para fazer isso, você pode utilizar um testador de velocidade de internet online como esse daqui que eu estou usando agora. Aí você vai clicar em iniciar. Ele vai fazer o teste. Aí você vai poder verificar qual é a velocidade da sua internet e se ela está estável ou não. Se a velocidade da internet estiver muito lenta, aí você pode reiniciar o seu roteador Wi-Fi ou reconectar os cabos de LAN. Isso vai redefinir a conexão de rede e o seu sistema terá uma velocidade ideal de internet imediatamente. Então, se aparecer aqui uma velocidade abaixo do que a que você contratou, você pode usar essas dicas para ver se você consegue melhorar a velocidade da sua internet. Em geral, você deve usar a versão mais recente do Google Chrome porque ela possui todos os plugins necessários para funcionar com diferentes serviços do Google. Mas mesmo utilizando o Google Chrome, você deve verificar se o seu navegador está atualizado. Pois se ele não estiver atualizado, isso também pode impedir que você reproduza os vídeos dentro do Google Drive. Se você estiver utilizando um navegador de internet diferente, como o Safari ou o Firefox, também é interessante que você verifique se eles estão atualizados com a versão mais recente. Então, se você estiver utilizando o Google Chrome, você vai vir aqui nos três pontinhos, aqui na opção Ajuda, sobre o Google Chrome, e aí você vai verificar se você está utilizando a última versão, a versão mais recente do seu navegador. Se não estiver, ele vai fazer essa atualização como está fazendo aqui. Quando terminar, ele vai pedir para você reiniciar o seu navegador e pronto. A partir daí, você já tem o navegador atualizado. Aí você pode testar se você consegue ou não reproduzir os seus vídeos dentro do Google Drive. Ao limpar os cookies e o cache, isso vai fazer com o seu navegador reproduza o seu vídeo mais rapidamente. Utilizando o Google Chrome, você vai fazer o seguinte. Mais uma vez, vai vir aqui nos três pontinhos, escolha a opção Configurações, vai rolar a tela para baixo, escolher essa outra opção aqui, Limpar dados de navegação. Aí você vai selecionar essa opção aqui, Cookies e outros dados do site. Feito isso, você vai clicar aqui em Limpar dados, e automaticamente todos os cookies, todos os dados relacionados aos sites que você já visitou aqui com o seu navegador, eles vão ser apagados. Se você estiver utilizando um celular, você vai ter que entrar aqui na opção Aplicativos, Vai localizar o seu Google Drive, depois vai escolher a opção Armazenamento, e depois clicar nesses dois botões aqui, Limpar dados e Limpar cache. Aí, com certeza, todos os dados que estão armazenados aqui no aplicativo Google Drive, eles vão ser apagados também. Depois que você limpar os cookies e o cache, tanto do seu computador ou do seu celular, você vai novamente entrar no Google Drive, aí você vai selecionar o vídeo que você não estava conseguindo reproduzir, vai dar dois cliques sobre ele, aí você vai verificar se você consegue reproduzir o vídeo ou não. Se ainda estiver com o problema, não foi possível visualizar o arquivo, houve um problema na reprodução desse vídeo, aí uma solução é tentar reproduzir esse vídeo utilizando uma janela anônima aqui no Google Chrome. Se você estiver reproduzindo o vídeo no seu navegador, é melhor alternar para o modo de navegação anônima, e isso vai desativar todos os plugins de terceiros. Então isso significa que se um plugin com defeito estiver causando o erro de reprodução no Google Drive, você vai poder assistir aos seus vídeos sem qualquer interrupção no modo de navegação anônima. Você pode entrar no modo de navegação anônima no Google Chrome simplesmente pressionando as teclas Ctrl Shift mais N, ou se não, você vem aqui nos três pontinhos e escolhe a opção nova janela anônima. Aí você vai tentar abrir o seu vídeo novamente, utilizando essa janela aqui com navegação anônima. Se mesmo assim não der certo, aí você pode verificar o formato do seu vídeo. É importante entender que o Google Drive não oferece suporte a todos os formatos de vídeo, então se você estiver tentando reproduzir um formato de vídeo incompatível, você vai encontrar o erro, o Google Drive não consegue reproduzir esse vídeo. Se isso acontecer, você pode baixar o vídeo e reproduzí-lo utilizando um aplicativo de mídia profissional ou converter esse vídeo para um formato compatível com o Google Drive. Para saber qual é o formato do seu vídeo, é bem simples. Você vai entrar novamente no seu Google Drive, aí você vai clicar com o botão direito do mouse sobre o vídeo, e vai escolher essa opção aqui, ver detalhes. Ele vai abrir essa janelinha aqui, aí aqui você vai conferir qual é o formato do seu vídeo. No meu caso aqui, ele é MP4. Agora, se mesmo assim, com o vídeo em formato compatível, ele não estiver abrindo no seu Google Drive, é provável que a resolução do vídeo esteja muito alta. Aí você pode verificar qual é a resolução desse seu vídeo. O Google Drive suporta uma resolução de vídeo máxima de 1920x1080p, Então, se você quiser reproduzir esse vídeo em resolução mais alta, você terá que baixá-lo no seu PC ou no seu smartphone e reproduzi-lo usando um reprodutor de mídia dedicado. Para saber qual é a resolução do seu vídeo, você vai dar dois cliques sobre ele, aí você vai vir aqui nesses três pontinhos verticais, vai clicar em detalhes, e aqui você já vai ver 1920x1080p. Então, com relação à resolução, está tudo ok, o vídeo deveria estar sendo reproduzido. Se mesmo depois de fazer tudo isso, você ainda não conseguir reproduzir o seu vídeo, é bom verificar se o seu navegador não está bloqueando os cookies de terceiros. Não há como negar o fato de que ninguém gosta de aceitar cookies de terceiros enquanto navega em diferentes sites, mas, em muitos casos, os cookies são importantes para o funcionamento geral de um determinado site. Por exemplo, com o Google Drive, você terá que aceitar os cookies para assistir aos vídeos. Portanto, se você bloqueou os cookies por engano no Google Drive, você vai ter que habilitá-los manualmente. Para fazer isso, você vai vir aqui novamente nas configurações do seu Google Chrome, clicar aqui na opção privacidade e segurança, agora você vai vir aqui em configurações do site, aí você vai rolar a tela para baixo, e vai encontrar essa opção aqui, cookies e dados do site. Aí você vai clicar sobre a opção, aí aqui você vai encontrar essa opção aqui, bloquear cookies de terceiros. Se ela estiver marcada, você vai ter que desabilitar, porque senão você não vai conseguir assistir aos seus vídeos dentro do Google Drive. Agora, se nenhuma dessas soluções te ajudou a reproduzir os vídeos dentro do Google Drive, é bem possível que esse vídeo esteja corrompido. Se isso acontecer, você vai ter que reparar o vídeo danificado usando uma ferramenta profissional de reparo de vídeo. Aqui eu recomendo o uso do Wondershare Reparate. É um software de reparo de vídeo rico em recursos, que vai te ajudar a reparar instantaneamente um vídeo danificado. Vamos verificar rapidamente como reparar um vídeo corrompido usando o Wondershare Reparate. Então a primeira coisa que você precisa fazer é baixar e instalar o Reparate aí no seu PC, aí você vai entrar no seu Google Drive, e também vai baixar o vídeo para o seu computador, clicando com o botão direito do mouse e escolhendo a opção Fazer Download. Aí você vai salvar o arquivo no seu computador. Feito isso, você vai voltar aqui para o Wondershare Reparate, vai clicar em Adicionar, vai escolher o vídeo que você acabou de baixar lá do Google Drive, quando ele terminar de ler o vídeo, aí você vai clicar aqui na opção Reparar. Depois que o vídeo for reparado, aí você vai clicar em OK, e depois escolher essa opção aqui pré-visualizar para ver se está tudo certo. Se estiver tudo OK, aí é só clicar em Salvar e baixar esse arquivo reparado aí para o seu computador para você poder assisti-lo novamente. Tá aí, espero que esse guia te ajude a corrigir o erro de reprodução de vídeo no Google Drive. Se você achou esse vídeo útil, não se esqueça de deixar o seu like, e se você encontrar algum problema para corrigir esse erro, conta para a gente aqui embaixo nos comentários. Agora, se você quiser mais vídeos sobre esses tópicos, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho